E pra vocês, assim, quando veio o sucesso, o que que mudou? Subiu a cabeça? Sem perguntas aqui, porque todo mundo queria ter uma banda de rock, todo mundo queria ter uma banda de rock, não é, Leni? Total. Moleque, não é que nem hoje que é ser youtuber, hoje é, antigamente você queria ter uma banda de rock. Sim, era o sonho de todo mundo. Quase, pra conseguir mulher, né? Cara, vou te falar que não é fácil, não. Não, realmente, você tá na estrada, o Brasil inteiro cantando suas músicas, todo mundo querendo chegar. É muito fácil subir pra cabeça, né? Muito, muito. Mas tinha um cara na banda que era muito centrado. É, mano. Nesse quesito. Você, Romão? Você era o centrado? É, eu não tô entendendo. Ele contou a história do Mioz, não sei se vocês lembram agora mesmo. E o Romão é o cara centrado. Não, o Romão sempre teve esse lado de, quando ele sentia que um ou outro subia na brita. Menos. Dava aquela... Mas você assistiu o filme do Motley Crue? Qual? O documentário, né? É um documentário, mas com a ator. The Dirty. Não, não, eu disse que você ia falar o Quase Famosos. Não, não. The Dirty. Mas serve também essa referência. É, porque o Quase Famosos acompanha bem uma banda que tá parecendo horário. Isso, isso. É bem isso aí. Muito legal. Cara, a gente era isso aí na estrada. Mas o Almas Fez não era bonzinho, a gente era mais Motley Crue. É mesmo? É. Pô, vou ver esse filme, cara. Não, nós curtimos a estrada. Tira a parte das drogas pesadas, que isso, graças a Deus, o Tijuana nunca... Sério? Nunca? Nunca foi pra esse lado das drogas pesadas. Mas como vocês conseguiram, cara? Porque é uma coisa, né? Todo mundo... Se você ver, a história se repete sempre, né? Cara, a gente teve... Não tô falando que ninguém fazia nada, mas a gente nunca foi pro lado pesado. Ah, entendi. O lado, assim, destrutivo. Exato. A vibe do Tijuana é uma vibe boa, cara. O Tijuana é uma banda que tem energia boa, né? Mas eu não sei se é esse lance de você enfrentar uma multidão cantando e a droga acaba sendo uma coisa pra ajudar isso. Eu não sei, cara, mas... Uma meta, né? É uma boa... Com a cara, assim, o nosso caso, eu via muito assim como festa, cara. É. Você tava numa... A gente, cara, é o que a gente tava conversando aqui. A gente ficou muito tempo pra conseguir o que a gente conseguiu com o Tijuana. É, não foi meteórico. Vocês vêm trabalhando. É que as pessoas veem o Tijuana estourando no primeiro disco, mas não sabiam tudo o que tinha acontecido. Exatamente. O meteórico foi o Tijuana, mas não a história dos membros. Então, quando chegou, porra, a gente tava há muito tempo vendo os outros fazendo sucesso. Porra, aí eu via, assim, muito de perto, por exemplo, o Gabriel Pensador fazendo sucesso. Porque eu era muito amigo do cara que dividia as vocais com ele lá no início, o Tito. Eu era muito amigo do Tito. Então, eu ia no ensaio, porra, e eu falava, caralho, mano, é muito... Eu lembro de um dia matar o meu trabalho, porque eu tava no ensaio do Gabriel Pensador, e eu fiquei fascinado. Os caras tocavam, paravam, jogavam sinuca, voltavam pro estúdio. Eu falava, mano, eu quero essa vida pra mim. É, olha isso. E depois isso acabou virando uma coisa mais banal, mas quando você não faz parte daquilo, aquilo é um sonho. O cara faz o horário dele, né? O live está que o cara dorme tarde, acorda tarde, joga sinuca, toca um pouquinho. Então, quando a gente conseguiu, a gente meio que quis se esbaldar daquilo. Mas, assim, com força. E eu acho até que a gente, num determinado momento, perdeu um pouco o foco da música. É mesmo? Eu acho que o Oba-Oba falou mais alto. Sim. Com certeza, então... Festa, mulherada... Cometemos erros, né? Nós cometemos muitos erros por causa disso. Porque eu não sei se você sabe, Helene, tem uma mulherada, umas fãs, que quer ter umas coisas com o pessoal da banda. Então, assim, entra no hotel escondido, se esconde dentro do guarda-roupa. É, exatamente. Os caras cabeludam. Fica no camarim esperando. Exatamente, exatamente. A gente curtia isso. A gente curtiu. A gente gostava desse lado. Comeu um pessoal. Hã? Comeu um pessoal. É, na verdade, você tem uma banda pra isso. É, exatamente. Qual é a outra função do Nero Rock e Roll? Qual é a outra função social de ter uma banda? Vocês eram careta, não foram pra droga. É o quê, então? É o sexo, né? Teve um cara da banda. Só teve um otário. Teve um trouxa. Um trouxa. Miriota. Que tava casado no momento que a banda tava mais estourada. Sério? Adivinha quem era. Eu tô olhando pra ele. E o Romano, por que você faz isso, cara? Anos depois, nós fomos a forra, mas eu perdi a melhor parte. A primeira turnê aqui, onde tudo era novidade. Mano, imagina. A primeira turnê deve ser uma coisa absurda. Não, é coisa de louco. Maravilhoso, cara. Eu chegava no busão. Eu entrava no busão já, ainda em São Paulo. Esse lifestyle, porra. Eu tinha meu... Primeiro. Finalmente tive meu carro. Eu fui comprar meu primeiro carro com o dinheiro do Tijuana. Nossa, cara. Eu andava... Ele me dava carona, eu andava de ônibus. Então, chegava com meu carro no estacionamento. Deixava meu carro no estacionamento e subia no busão da turnê. Eu entrava no busão e falava, e aí? Então, eu sabia tudo de cabeça. Porra, então, sexta-feira é Blumenau. Sábado é, sei lá... É, Curitiba. Santa Maria. E aquela euforia, aí você chegava no lugar. E aí? Aí você ia chegar... E aí, tá cheio. E aí, tá legal. E aí, as pessoas cantando tudo. É muito bom. E por incrível que pareça, cara, olha que pecado. Você se acostuma com isso, cara. É mesmo? No começo daquele... Aquela ansiedade, euforia. E depois você vai baixando, né? No final... No final... Vou aqui abrir meu coração. Eu entrava no ônibus, não sabia nem pra onde eu tava indo. Tipo assim... E aí, esse final de semana é onde mesmo? E vai... Virar automático, né? É, né? É um trampo. Vira um trampo, né? A gente ficou de estrada... Estrada que eu falo é... Viajando no final de semana, fazendo show com o Tijuana, 17 anos. E a estrada estraga? Não estraga não, cara? Te estraga. Eu, 13. Você, 13. Você saiu antes e eu fiquei até o final de 17. Porque é avião, van, ônibus, essas coisas. Vai te estragando, né? É muito cansativo. Mas eu tive uma sorte. Eu descobri o jiu-jitsu. Eu só fiz uma turnê que foi esborna pra mim. Do primeiro disco. Na metade... Fiz o horário tudo errado. Aí teve uma segunda turnê do segundo disco. Também esborna. E aí eu já comecei a ficar muito estragado. Ali eu já tava com 30 e pouquinhos. Menos de 35. Mas já começou a ver a conta. E aí quis Deus. Eu sempre gostei de luta. Eu sempre gostei de esporte. Mas tava muito afastado por causa do rock. E aí eu sempre gostei de luta. Descobri o jiu-jitsu. Eu já tinha feito taekwondo, karatê. Muiai, maitai. Mas aí no jiu-jitsu eu só encontrei o meu esporte. E isso foi muito bom pra mim. Porque me trouxe uma coisa boa. Que me trouxe outra coisa boa. Comecei a dormir melhor. Comer melhor. Me cuidar. E comecei a ver resultado no corpo. Na mente. No espírito. E isso equilibrou com o lifestyle da estrada. Que era frenético. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.